Nesse vídeo, a gente vai cortar o nosso vestido. Se você não conferiu ainda o vídeo da modelagem, eu vou deixar aqui na descrição pra você. Eu vou utilizar esse tecido chifon. Esse tecido vocês encontram lá na Casa Boa Vista Tecido. Tem de várias estampas, uma mais linda que a outra. Eu dobrei o meu tecido e coloquei a parte da frente na dobra. E agora, eu vou recortar, deixando um centímetro de margem de costura em toda a volta do meu molde. Agora, vamos começar a cortar tudo, deixando um centímetro de margem de costura. Lembrando que eu deixo na hora do corte, tá? Mas você pode deixar a sobra de costura na sua modelagem, se você preferir. Agora, é só sair cortando tudo. Então, eu tô cortando a parte da frente. E uma dica muito importante pra quem estiver utilizando esse tecido, ele é um tecido bem escorregadio. Então, você vai cortar com muito cuidado, porque ele se mexe um pouco. Então, é necessário muita atenção na hora do corte dele. Então, se você for iniciante, eu aconselho que você opte por um outro tecido mais fácil de costurar pras suas primeiras peças, tá? Mas é só você cortar com muito cuidado, que é possível, sim, você fazer um vestido com esse tecido. Lembrando que esse tecido que eu tô utilizando, ele é transparente. Então, eu vou precisar de um forro. O forro que eu vou utilizar, eu vou mostrar logo pra vocês, vai ser uma elanca. Mas, se você estiver utilizando tecido que não precisa de forro, você não vai precisar fazer a parte do forro. Já cortei a parte das costas e a parte das costas, né? A única diferença é que o decote é mais fechadinho, mas ele é colocado na dobra do tecido também. E o restante, a gente vai cortar do mesmo jeito, deixando um centímetro de sobra de costura em toda a volta. Pra cortar o babado, eu dobrei o meu tecido aqui novamente. Vamos pegar o nosso babado e a gente vai pegar ali a parte da dobra, né? Que seria o centro-frente, centro-costas. E a gente vai colocar essa parte aqui, ó, na dobra do tecido. Eu vou utilizar esse mesmo molde e vou cortar duas vezes. Um pra frente e um pras costas. E nós vamos deixar também um centímetro de sobra de costura em toda a volta do nosso molde. Lembrando de cortar duas vezes, igualzinho. Enquanto você tá aí cortando o seu tecido, eu vou aqui aproveitar rapidinho, só pra te comunicar... Que se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, se você quer se especializar ainda mais em modelagem e costura... Aprender de uma vez por todas a criar os seus próprios moldes sob medida... E parar de uma vez por todas de sofrer, né? Com moldes que não dão certo... Ou até mesmo perder o medo em fazer as suas próprias peças. Várias das minhas alunas, quando iniciaram no curso, né? Comentavam que tinham medo de cortar o tecido, que tinham dificuldade em fazer as suas modelagens, não conseguiam entender como passar as suas medidas pro papel e criar um molde que vestisse perfeitamente no corpo delas. Mas ao passar os meses que elas foram estudando, hoje elas estão fazendo peças maravilhosas. E tudo isso você consegue com apenas um único passo. E esse passo você pode dar hoje mesmo. Então, ao final deste vídeo, eu te convido pra que você conheça todos os cursos que estão com as inscrições abertas nesse momento. É só você clicar aqui abaixo no primeiro link que vai abrir ali todos os minicursos e cursos disponíveis pra você se inscrever e começar hoje mesmo. Lembrando que todos os minicursos, né? Eles têm acesso de um ano, ou seja, você compra hoje e você vai conseguir assistir suas aulas durante um ano, no horário que for melhor pra você. Temos suporte, né? Diretamente ali comigo, através do grupo dos alunos. E também tem certificado de conclusão. Então, são aulas onde você vai aprender do total zero. Você pode escolher um minicurso, um modelo, que fizer mais sentido com o seu estilo. Ou já aproveitar ali e adquirir o seu combo com todos os minicursos ali de uma só vez. E aprender de uma vez por todas a criar vários modelos. E lembrando, gente, que conhecimento, né? A gente vai levar pra vida toda. Ao final de cada minicurso, você vai estar apta a desenvolver não só o modelo que você aprendeu no curso, mas aplicar todas as técnicas, acabamentos, desenvolver outros modelos. Inclusive, temos bônus ali onde eu te ensino a fazer uma reinterpretação dos modelos que eu ensino nas primeiras aulas. Então, bora lá conferir e já garantir a sua inscrição. Estou te aguardando por lá. Agora, vamos continuar ali e finalizar o corte do nosso tecido, pra que no próximo vídeo a gente aprenda a costurar essa peça todinha ali, com todos os acabamentos perfeitos. Bora lá, então! E esse é o caimento que vamos ter no nosso babado. Fica super lindo, leve. E agora, vamos cortar nossas mangas. E pra cortar nossas mangas, eu dobrei aqui esse pedaço de tecido que sobeu na lateral. E aqui é a dobra do meu tecido. E eu peguei o molde da minha manga, dobrei também ao meio. Vou pegar aqui, ó, a parte da dobra e vou encostar aqui na dobra do tecido, tá? Assim, eu consigo aproveitar melhor essa sobra de tecido que eu tive aqui na lateral, que foi o único lugar que eu consegui encaixar a minha manga. Então, eu vou colocá-la bem certinho na dobra. E a gente vai recortar, deixando um centímetro em toda a volta de sobra de costura. Vamos cortar duas vezes. E após a gente cortar, eu vou pegar aqui o lado que é a parte das costas. Eu vou fazer um pequeno pique, só pra que eu não esqueça, na hora que eu for costurar lá na minha peça, qual lado é o que vai ficar costurado na parte das costas do meu vestido. É muito importante fazer essa marcação pra gente não se confundir. Como eu cortei o meu molde dobrado, a gente vai precisar tirar um pouquinho na cava da frente. Porque lembrando a nossa modelagem base, ela tem... A parte da frente, ela é um pouquinho mais cavada, digamos assim. Então, eu vou fazer essa correção. Mas lembrando que eu só vou fazer essa correção porque eu cortei a minha manga com o molde dobrado, tá? Se você cortou a sua manga com o molde aberto, a sua já vai estar certinha. No caso do tecido que eu tô utilizando, como ele é transparente, eu cortei um forro, tá? E eu cortei uma parte pra frente, uma parte pras costas com um comprimento de 95cm. Eu cortei ele reto mesmo, tá? Eu não fiz o babado no forro. Eu só fiz um vestido soltinho evazê com mais ou menos 5, 6cm mais curto que o meu tecido principal, pro forro não ficar aparecendo. E aqui a gente já tem todas as partes cortadas prontinha pra gente ir pro próximo vídeo, pra parte da costura.